Vamos lá então? Bom, a gente começa falando do encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o empresário Elon Musk que acontece agora de manhã. Eu já vou abrir com um vídeo que está lá no Twitter do Metrópolis que mostra um trecho do discurso do presidente onde ele fala justamente sobre o empresário Elon Musk, tá? Vamos ouvir e depois eu vou trazer as informações. Deixa eu pegar aqui. Mas o mais importante da presença deles é algo que é imaterial. Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade. É aquilo que nos fará falta para qualquer coisa que, porventura, possamos pensar para o futuro. E o exemplo que nos deu uns poucos dias, quando lançou a conta do Twitter, para nós aqui foi como um sofro de esperança. O mundo todo passa por pessoas que têm vontade de elaborar essa liberdade de nós. E a liberdade é a semente para o futuro. Mas o mais importante da presença deles é algo que é o futuro. Bom, vocês acompanharam, então, um trecho aí, né? Durante esse evento que acontece agora de manhã, um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro. E aí, ao lado, nós temos Elon Musk, o empresário. Também o ministro das comunicações, Fábio Farias. E aí, Fábio Farias. E aí, vocês viram um presidente chamando o Elon Musk de mito da liberdade, né? E que o anúncio da compra do Twitter pelo bilionário foi como um sopro de esperança. Foi assim que considerou o presidente Bolsonaro. O que vocês acharam dessas declarações do presidente? Já escreva aqui para mim, nos comentários, tá? Eu quero saber da tua opinião. E aí, gente, para a gente contextualizar. Quem que é Elon Musk? É o bilionário, dono da SpaceX, da Tesla. E tem namorado aí essa possibilidade de virar o dono oficial do Twitter, tá? Ele chegou a anunciar o lançamento da rede dele, de internet, chamada Starlink, para 19 mil escolas em áreas rurais e também para o monitoramento ambiental da Amazônia. A reunião entre eles, né, que também conta ali com a presença de outros integrantes do governo, acontece em um hotel na cidade de Porto Feliz, região de Sorocaba, que fica perto do Centro Industrial Nuclear de Aramar e também do Parque Tecnológico, tá bom? Bom, então vocês viram aí esse trecho, esse encontro do empresário Elon Musk, presidente Jair Bolsonaro, outros integrantes do governo. E a gente está de olho nesse encontro. Qualquer novidade, qualquer informação nova, a gente volta então a falar sobre esse assunto, tá bom? Agora a gente vai falar do quê? Do frio.